Fala pessoas lindas, ou não? Bom, há algum tempo não gravava vídeo zoado, porque estou meio sem tempo. Então espero que gostem desse jogo maravilhoso que arrumei para vocês. É o Sumotori Dreyas, e acho que preciso empurrar pessoas para ganhar. Acho também que meu personagem bebeu um pouquinho. Eita porra, caí já de cara, mas o que é isso? Parece que meu boneco tá drogado. Merda mano, não dá pra controlar direito. Gol, 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 briga animal, seu incompetente. Puta que pariu, levanta. Vamos tentar de novo. Carai, ele não para em pé. Que merda é essa cara? É só ficar em pé e empurrar. Esses controles não me obedecem? Anda, vai. Vai cara. Empurra esse animal. Pé de cana, bebe um maldito, xeriador de maconha. Parece que consegui ficar em pé. Vou tentar dar a volta por trás e pegar o branquinho na trairagem. Mas o que? É mais difícil do que parece. Porra. Agora sim, eu vou derrubar esse trouxa. Ae, vicar aí, vamos jogar outro jogo. Aparentemente esse boneco tem sérios problemas com equilíbrio. Bom, acho que descer escadas não muito o meu forte. Acho que essa mesa é pequena demais pra nós dois. Quem vai ficar de pé pra sentar nela? Vejamos. Pelo que estou vendo ninguém. Merda, levanta maldito. Parece que estou dançando axé na Bahia. Cara, que esquema maluco é esse? Caca, 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 coisa louca. Bom galera, acho que vou acabar o vídeo por aqui. Dá muito ótimo trabalho gravar zoados. Estou tentando voltar com mais. Vou quebrar essa parede pra ir embora. Quanto isso, deixem seu like e se inscrevam no canal. Poste esse vídeo no Facebook, Twitter, me ajude a divulgar. Obrigado pelo carinho de vocês. Até mais. Fuis. Beijo mamãe. Me liga gatinhas. Partiu. Tchau. 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 Tchau.